No quarto programa da nova temporada do Conexões, trazemos um assunto polêmico, inquestionável para a maioria, mas uma farsa para outros. Eu me enquadro naqueles que consideram as mudanças climáticas como um dos graves problemas, capaz de comprometer a vida no planeta Terra e a nossa própria sobrevivência. Para essa discussão, está presente no programa, hoje, a professora Simone Ferraz, colega do Departamento de Física da UFSM. Simone, eu agradeço a tua presença. Eu tenho a certeza que tu nos trará muitas contribuições para compreendermos melhor este tema, e como cada um de nós pode contribuir para evitar as previsões catastróficas devido à elevação da temperatura do planeta. Bem-vinda, Simone. É um prazer tê-la em mais um programa Conexões, que trata sobre meio ambiente e sustentabilidade. Obrigada, Marta, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um assunto interessante, atual, que muitas pessoas são curiosas e acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Obrigada. Então, indo assim diretamente ao assunto. As alterações no clima da Terra, elas são provocadas pela concentração dos gases de efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global. Quer dizer que a temperatura da Terra está mesmo aumentando? E por que essas mudanças estão ocorrendo? Sim, na verdade, está aumentando. Quando a gente pensa em efeito estufa, a gente lembra lá das aulas do colégio, que a gente estudava que os gases iam para a atmosfera, que era importante ter gases na atmosfera para a temperatura ser agradável. E isso tudo está correto. Qual é o grande problema? É que, a partir da era industrial, começou a se produzir mais gases do que o planeta tem capacidade de absorver. Os oceanos absorvem gases, as florestas absorvem os gases. Só que, se a gente produz mais do que a gente consegue dissolver, degradar, isso vai ficar na atmosfera. E aí, esses gases, consequentemente, vão aumentar mais a temperatura do ar. Bom, quem mora lá no São José dos Ausentes pode pensar, poxa, que maravilha, vai esquentar um pouco mais. Só que aí, a gente começa a pensar, esse esquentar um pouco mais, não é só esquentar numa cidade, é esquentar no planeta inteiro. Esquentar no planeta inteiro, você causa secas maiores. Se você tem mais calor na atmosfera disponível, a gente pode ter fenômenos adversos maiores. Quer dizer, tem muitas consequências que podem ocorrer por ter um aquecimento maior na atmosfera. E aí, esse aquecimento maior na atmosfera, se é decorrente de problemas que nós mesmos geramos, nós mesmos vamos ter que achar uma solução para isso. Tu falaste que na era industrial, quer dizer, hoje, o que a gente está gerando em termos de gases de efeito estufa é muito maior do que a capacidade do planeta de absorver, de depurar, né? E o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um órgão das Nações Unidas, o IPCC, e que é responsável por gerar informações a respeito desse fenômeno, afirma que com quase 100% de certeza que este fenômeno é de responsabilidade do homem. A Terra está aumentando em função das nossas ações, né? Da ação do homem sobre o planeta. Por isso que nós estamos atingindo esses índices que são alarmantes. Diante deste cenário, é possível a gente afirmar que é urgente uma mudança no modo de produção, uma mudança no estilo de vida para controlar essa elevação de temperatura. O que que representa uma elevação de temperatura de 2, 3 graus Celsius? Porque a impressão que às vezes dá é que as pessoas, eu ligo o ar-condicionado, eu consigo fazer esse controle, porque parece que 2, 3 graus, ele não é uma elevação tão significativa. Mas como tu falaste, isso não acontece num ambiente específico, é no planeta como um todo. Então, como que a gente pode, o que que se pode fazer, né? Considerando que se consequência, depois da era industrial, está implícito que a questão de produção, né? O modo de produção, combustíveis, existem várias causas. Então é isso que eu gostaria de te perguntar. Como que a gente poderia controlar, né? Tanto em termos de produção, quanto em termos até de consumo, de modo de vida, né? Sim, primeiro falando do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Essa foi um avanço nas ciências do clima fora do comum. Os primeiros relatórios saíram na década de 1990 ainda. E o que que são esses relatórios? Simplesmente cientistas do mundo todo se juntam para ver tudo que está sendo feito pelos outros cientistas no país. E no mundo inteiro. Então é o que tem de... É o top. É o top da arte de mudanças climáticas no mundo. E assim, são centenas de pesquisadores de centenas de países, centenas de modelos. Então, quando você pega um relatório que foi produzido por gente do mundo inteiro e que diz, é quase 100% de chance, ou é altamente garantido, o Painel de Mudanças Climáticas usa termos de provável, muito provável e assim por diante. Então é muito provável que o aquecimento seja devido ao homem? Então a gente pode pensar, não, isso é devido ao homem. E aí a pergunta é, o que que pode se fazer? Quando a gente fala em era pré-industrial, que antes não tinha tanto aquecimento, e após era pré-industrial, o que que aconteceu após a era pré-industrial? A gente começou a queimar combustível fóssil de uma maneira enorme. Os países crescerem, o planeta aumentou, você precisa gerar mais comida. Só que isso está num ponto que já está insustentável. A gente, por exemplo, esse ano, em agosto, primeiro de agosto, a gente queimou todas as reservas possíveis que poderiam se queimar nesse ano. Tudo que veio depois disso... É o dia da sobrecarga. É o dia da sobrecarga. Então, e cada vez esse dia da sobrecarga está mais cedo. Quando a gente pensa assim, aquecimento 2, 3 graus. Se eu penso em aquecimento 2, 3 graus, eu estou derretendo geleiras. As geleiras no Oceano Ártico, diferente do Antártico, que é um continente gelado, lá é água congelada. Se você pega aquela água e tem degelo, esse degelo vai fazer o quê? Com que aumente o nível do mar, você vai aumentar a salinidade, vai diminuir a salinidade, quer dizer, nas correntes, você vai diminuir as correntes. Por exemplo, a corrente quente que sobe, costeando os Estados Unidos e vai para a Europa, se ela diminui, vai ter o quê? Vai ter muito mais frio na Europa. Então, a gente vai ter invernos mais extremos na Europa. A mesma coisa acontece no Sul. Quer dizer, a gente tem um desbalanço total do clima. E aí, qual é a resposta climática disso? O planeta é um planeta vivo. Ele sempre está atuando no sentido de manter o equilíbrio. Eu sempre digo isso para os meus alunos. O planeta atua no sentido de manter o equilíbrio. Se você desequilibra de um lado, tem que equilibrar do outro. Exatamente. Então, quer dizer, você vai produzir mais energia, você vai ter furacões mais intensos. Ao mesmo tempo, se você mantém as águas mais quentes no Equador, é um ingrediente para furacão. Você vai ter furacões mais intensos na região dos Estados Unidos, você vai ter tsunamis mais intensos na Indonésia. E aí, como que a gente faz para resolver isso? Não é fácil. Não é fácil você chegar para um país e dizer, agora vocês têm que produzir menos. E, principalmente, se você vai dizer isso para um país que é um país subdesenvolvido, que precisa melhorar a sua situação econômica, porque a população está pagando por aquilo. E, ao mesmo tempo, se você vai para um país desenvolvido, o país desenvolvido não quer perder as regalias. Uma pessoa não quer, por exemplo, chegar em casa e dizer, hoje eu não vou ligar o ar-condicionado porque o planeta está morrendo. Então, é muito difícil de você convencer as pessoas. Isso tem que ser uma ação mundial. Tem várias tentativas. A gente lá em 1992, quando teve a Eco 92, saiu-se o primeiro relatório, depois a gente teve o protocolo de Kyoto, agora em 2015 teve o Acordo de Paris. Então, são taxativas que os países se comprometem a reduzir as metas. E aí, agora, a gente já está falando em metas muito mais recentes. A gente está falando em metas de 2030. 2030 está aí. Em 2000, a gente pensava, pai, saiu lá para 2100, está muito longe. Não, a gente está pensando assim, se a gente chegar com um grau e meio de aumento em 2030, não tem mais volta. A gente não consegue mais fazer com que a gente consiga recuperar o planeta. Então, nós já estamos com 1,1 graus até o final do ano passado. Por exemplo, o CO2 na atmosfera, esse ano chegou a 407. BPMs é muita coisa. Então, é urgente que todos os países se comprometam com essa ideia de que tem que ser alguma coisa muito global. Localmente, você consegue fazer alguma coisa, mas se o planeta inteiro não atuar em conjunto para reduzir essas emissões, vai ser muito difícil de mudar. Porque a gente percebe, e as consequências de tudo isso, né? Quer dizer, no momento que você tem a elevação de temperatura, você vai ter consequências com relação à água, então, escassez de água, a questão de produção de alimentos, né? Aumento da fome, refugiados ambientais, né? A questão do desaparecimento não só de espécies, que isso já é evidente, já tem espécies que já foram extintas em função da elevação da temperatura, desaparecimento das cidades. E a gente tenta colocar alguns exemplos, né? Mas a gente tem exemplos bastante recentes. A Indonésia, que é uma região onde os fenômenos climáticos intensos, eles são bastante comuns, se percebe uma intensificação desses fenômenos, né? Uma redução com relação ao espaço de tempo, da ocorrência entre um e outro, e quando eles ocorrem, extremamente intensos, uma devastação enorme. Recentemente, o incêndio na Califórnia, quer dizer, não foram casas, foram mansões, atingiu um lado da população que não é a população desabastecida, né? Quer dizer, o aquecimento global, as consequências, é para todos, né? E todos esses exemplos que a gente está dando, né? O aumento do nível dos mares, isso são avisos? Isso são sinais que a coisa ainda pode piorar? Sim, isso já são consequências do aquecimento que o planeta está sentindo. Por exemplo, a região da Califórnia, onde está tendo esse grande incêndio, ela já vem sendo afetada por incêndios há muitos anos. porque é uma região que normalmente ela já é seca, mas agora ela está mais seca que o normal. E aí, claro, se você tem uma região mais seca que o normal, qualquer vento vai gerar incêndio. É, fonte de bem-vindo. E você não consegue parar aquilo, quer dizer, você não consegue fazer com que diminua, porque você apaga incêndio de um lado, no outro acende. Porque, claro, a terra está seca, a atmosfera está propícia a gerar ventos naquela região nessa época, e aí você tem um combustível ali o tempo todo. A região da Indonésia é a mesma coisa. A região da Indonésia é uma região onde a gente tem muita convecção se formando no oceano. É muito próximo dali da região, é uma região conhecida, perto do Pacífico, onde a gente tem a piscina com as quentes do Pacífico. Então, você já tem uma região que forma tempestades. Você aquece mais ainda, você vai ter tempestades maiores, tempestades mais intensas. No sul, aqui mesmo, a gente vê isso o tempo todo. Vira e mexe, a gente está tendo tempestades cada vez mais intensas. A gente está tendo tornados em regiões onde não ocorriam. E, se a gente pensar um pouco na parte da biodiversidade, por exemplo, vamos pensar um pouco o que está acontecendo com as espécies. Se o aquecimento chegar a 1,5% em 2030, 78% dos corais do mundo vão ter morrido. Se chegar a 2,3%, que era o primeiro limiar que tinha sido proposto no Acordo de Paris, 100% dos corais vão morrer. A gente pode até pensar, vai morrer o coral, tá, que pena, não vou conhecer o coral. Mas o coral serve de alimento para muitas espécies. Quer dizer, é toda uma cadeia produtiva que você está destruindo. Quer dizer, isso está gerando fome, isso está fazendo com que os pescasores tenham que sair dali e ir para as cidades. Então, é um problema muito grande que, muitas vezes, as pessoas acabam não olhando com tanto cuidado. Não é apenas um problema climático. Exato, não é. É um problema ambiental, é um problema social. Exatamente. Extremamente grande. Sim, a gente vai para alguns lugares muito secos, como, por exemplo, várias regiões da África do Norte, que é exatamente o que você comentou. A gente tem visto caravanas e caravanas de pessoas fugindo porque não tem água, porque não tem comida, porque não tem emprego e muito disso tem a ver com o clima. Então, é uma coisa muito mais séria. É um sinal, realmente. Exatamente. Faremos um pequeno intervalo e logo retornaremos ao programa Conexões, hoje conversando sobre mudanças climáticas e aquecimento global, com a professora Simone Ferraz do Departamento de Física da UFSM. Não saia daí, voltamos já. Retornamos ao programa Conexões, hoje conversando com a professora Simone Ferraz do Departamento de Física da UFSM sobre mudanças climáticas e aquecimento global. Simone, no bloco anterior falamos sobre as consequências que são altamente preocupantes com relação ao aquecimento global. E eu te pergunto, como se explica duvidar das mudanças climáticas? Temos exemplos bem recentes, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, já temos, seguindo na mesma linha, o presidente eleito no Brasil, o Jair Bolsonaro, que atribui as mudanças climáticas, inclusive uma farsa, a outros interesses, do que um fenômeno que é explicável cientificamente. Como que se explica? Com tantas evidências, com tantas consequências, tão contundentes que a gente verifica todos os dias, duvidar das mudanças climáticas? É, aí a gente tem dois pontos. A gente tem pesquisadores que duvidam, que argumentam, ah, porque os modelos não conseguem reproduzir, nem o tempo vão reproduzir o clima. Na verdade, isso não é verdade. O modelo de tempo depende de condições atuais, o que está acontecendo agora, para prever daqui a seis horas. Modelo de clima, em geral, eles são baseados no que ocorre nos oceanos. Então, é uma coisa muito mais lenta, é muito mais fácil de prever. Então, essa seria uma das desculpas para não se acreditar. Outra desculpa que a gente ouve o tempo todo, ah, mas a gente tem as variabilidades naturais do clima, isso é só um período que está passando mais quente e depois vai esfriar. Isso também é verdade. Só que em cima disso a gente tem o aquecimento. Todos esses fatores são levados em conta quando é previsto que um aquecimento de um grau e meio pode ser muito catastrófico. E aí, quando a gente vai para o lado da política, isso é política. Quer dizer, um presidente que quer fazer com que o seu país se reerga, ele vai dizer que não acredita em aquecimento global para poder poluir mais. E nos Estados Unidos é mais complicado, porque é o segundo maior poluidor do mundo, seguido da China. E no Acordo de Paris, quando foi assinado o Acordo de Paris que os Estados Unidos entrou, somente o presidente decidia. O Senado não precisava decidir que sairia do Acordo. Então, a hora que ele resolveu eu vou sair do Acordo, eu vou sair do Acordo, ele acabou com todo o financiamento de pesquisas e mudanças climáticas nos Estados Unidos. Isso é muito grave, porque grandes pesquisadores estão tendo que sair dos Estados Unidos. O Brasil, apesar do que o nosso futuro presidente fala, tem que passar pelo Senado. Então, você tem que convencer todos os senadores, todos os deputados federais a mudar isso. Pois é, isso que eu ia ter perguntado, o que representa, nesse esforço mundial que a gente comentou no bloco anterior, a importância de que todos os países, industrializados ou não, caminhem no sentido da redução das emissões, do desenvolvimento de políticas mais limpas, falando isso na questão dos gases de efeito estufa, o que representa, dentro desse esforço mundial, os Estados Unidos abandonar o Acordo de Paris e a perspectiva do Brasil caminhar dentro dessa mesma linha, considerando que nós somos um país com uma grande diversidade, onde a proteção desse capital natural é estratégico para o próprio país. Exato. Você ter dois, por exemplo, Estados Unidos e o Brasil representam dois dos quatro maiores países poluidores. Nós somos o quatro maior país poluidor do mundo. Então, você tira os Estados Unidos, que é o segundo. Se o Brasil sai também, quer dizer, você vai ter uma grande quantidade de ações que estavam sendo tomadas, que tinham sido propostas, que tinham sido feitos acordos de ocorrer, porque não basta não poluir. Você tem que não poluir, mas você também não pode deixar o país vizinho morrer de fome. Então, tem que ser uma política global, de modo que aquele país que está deixando de jogar gás de efeito estufa, não vá dizer para o país que está subdesenvolvido, ó, vocês têm que parar também. Então, tem que ser, tem que colocar a balança. Na verdade, é uma mudança de modelo, né? Exatamente, é uma mudança de modelo. Quer dizer, não é deixar de desenvolver, não é deixar de produzir, não é deixar de crescer, mas é uma mudança de modelo no rumo desse crescimento. Porque, anteriormente e durante a própria Revolução Industrial, a questão dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, então, o grande consumo e o movimento de todo um sistema energético dentro, tendo como base esses combustíveis hoje, visivelmente combustíveis sujos. Exatamente, você tem que produzir uma energia mais limpa, quer dizer, aí entra toda a parte de biocombustível, própria energia hidroelétrica, solar, eólica. Solar, quer dizer, você tem uma série de maneiras de resolver isso. Você tem uma série de manejos mais limpos para produzir mais alimentos de uma maneira mais limpa. Então, isso você tem que levar em consideração, você tem que levar em consideração, inclusive, por exemplo, no acordo que foi feito quando o Brasil assinou, o primeiro acordo que foi feito, uma das coisas que se falava, inclusive, é não aumentar tanto a população. Quer dizer, o Brasil já está com muita gente, o mundo está com muita gente. Então, até isso tem que ser levado em conta, isso tem que ser política governamental. Exato. Você não pode pôr uma família com 10 pessoas se você não consegue alimentar duas e oito vão estar passando fome. Então, isso também tem que fazer parte das políticas. E o próprio modelo, se a gente pensar nessa alimentação. Então, como que essa alimentação acontece? Hoje, os estudos mostram que a produção de carne, os grandes rebanhos pecuários, eles são também fontes expressivas para o aquecimento global. Então, há uma necessidade de rever o modo de consumo. Então, às vezes, a impressão que eu tenho quando as pessoas falam de aquecimento global ou não se importam com aquecimento global, a impressão é de que isso é coisa de governo. Isso não atinge a minha vida. E, na verdade, não. Porque as minhas escolhas, elas movimentam um sistema. É claro. Como que você vai para o seu serviço, se você vai a pé, se você vai de bicicleta, se o ônibus passa na porta da sua casa, mas você prefere de cá. O que você come? O quanto você desperdiça do que você come? Exato. Tudo isso faz parte das ações. Então, esses aspectos, eles são também de responsabilidade do cidadão, e a gente também precisa, não basta apenas os acordos. É claro. É necessário que nós vivemos dentro de um sistema. O próprio planeta, como tu bem colocaste, ele é vivo. Então, ele vai tender a equilibrar em todos os impactos que ele receber. Então, significa que o meu modo de vida, ele também é importante nesse sentido. Então, eu te pergunto, tu falaste em acordo de Kyoto, tu falaste em acordo de Paris, esses acordos, a importância desses acordos dentro desse contexto que a gente está falando, de sensibilizar as pessoas para esse problema, e o meu papel também, enquanto habitante desse planeta, e necessitando dessas condições para sobreviver. Onde que esses acordos, eles influenciam positivamente a importância de manter a coerência e levar à frente aquilo que foi assinado pelos presidentes, pelos dirigentes. Sim, por exemplo, o acordo de Paris foi assinado por 195 países. E são metas. Quer dizer, em cada acordo desse, o país se compromete a cumprir certas metas. Por exemplo, o Brasil se propôs a diminuir em 30% a emissão de gases, seja gases de queimada, seja gases da produção industrial, de carros, até 2030. Quando chegar em 2030, bom, vamos ver o que aconteceu com aquele país. Por quê? Porque se isso não é cumprido, isso gera sanções para os países. E, é claro, tem que haver o lado do governo, mas tem que haver o lado da população de se informar, fazer a sua parte e cobrar dos governantes que aquilo seja mantido. Então, muitas dessas ações têm que vir dos dois lados. É necessário, claro, um grande acordo mundial para que cada país realmente cumpra o que se comprometeu, mas as pessoas também têm que se apelar às suas partes. E a informação, né? Exatamente. A informação no sentido de que, como a gente falou no início, a impressão que fica é que essas consequências elas não chegam a me atingir. eu não moro num país com mar, uma cidade com mar, eu não moro em zonas glaciais, quer dizer, eu vou começando a excluir, né, coisas que eu acho que estão próximas ou que eu não tenho nada a ver. E, na verdade, tem. Claro que tem. Então, eu acho que esse papel, né, essa discussão que a gente está fazendo e o programa está trazendo é uma maneira de demonstrar que não podemos ficar de braços cruzados aguardando que os grandes acordos internacionais eles sejam cumpridos, mantidos, assinados e a gente fica esperando como se não tivéssemos nada a ver com isso. Bom, nós ficaríamos conversando sobre esse assunto muito mais tempo. mudanças climáticas e aquecimento global são assuntos que nos impactam diretamente. E mais um programa Conexões chegou ao fim. Simone, eu gostaria de, sendo hoje o último programa dessa temporada, que tu deixasse um recado, então, para os nossos telespectadores de que forma cada um de nós pode contribuir para que as consequências do aquecimento global eles não se concretizem ou, pelo menos, eles sejam controláveis. Eu acho que, como eu falei, as pessoas precisam se informar, se informar seja pela internet, seja por livros, seja por revistas, porque a partir do momento que a gente se informa a gente começa a se importar. Quer dizer, de repente, eu moro do lado do serviço, será que eu não posso ir às vezes de carro dois dias e três dias a pé? Eu vou estar emitindo menos gás de efeito estufa. Qualquer redução é importante. Qualquer redução é importante. Ou se eu posso ir de ônibus? Uma segunda sem carne? Exatamente. Um dia sem carne? Uma segunda sem carne, cuidar na hora que vai preparar o alimento para não jogar alimento fora. É a água que a gente desperdiça, é a energia que a gente deixa ligada, o aparelho que fica ligado na tomada sem ninguém em casa. então são pequenas atitudes que se cada um fizer a sua parte fica mais fácil do país cumprir suas metas e aí o Brasil dizer, não, nós fizemos a nossa parte e nós podemos cobrar dos outros países também essa diminuição nesse efeito do aquecimento global de modo que como um todo o mundo inteiro saia ganhando. Mas é necessário realmente cada um fazer a sua parte. As pessoas têm que se conscientizar de que é muito importante olhar um pouquinho para o lado e ver que o planeta é nosso. Pensar coletivamente, né? Pensar coletivamente, acho que é essa a palavra. Na verdade, não podemos nos desimir da nossa responsabilidade individual dentro de um planeta que é global. Exatamente. Quer dizer, vivemos coletivamente, então essa responsabilidade eu não posso olhar até o portão da minha casa. Eu tenho que ampliar esse olhar. Exatamente. Bom, eu agradeço a presença da Simone, essa conversa maravilhosa, super proveitosa e mais uma temporada do programa Conexões chegou ao fim. Eu agradeço a equipe que me acompanhou, aos entrevistados e especialmente a vocês que nos prestigiaram em mais uma temporada do programa Conexões no qual trouxemos temas relacionados com o meio ambiente e sustentabilidade. Obrigado pela companhia e prestígio. Aproveitamos para desejar a todos um ano de muita paz e responsabilidade ambiental. Feliz 2019! e até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto